Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Cê fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Se você sente esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Você fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Cê fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Cê fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, barra caindo Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Fé com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Sorte a minha te ver Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero E acordou em desespero Na praga com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludou Obrigado por estragar tudo Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero E acordou em desespero E acordou em desespero Não tragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludou Obrigado por estragar tudo Manda um abraço aqui pras pessoas mais especiais da minha vida Que sempre me apoiaram Bora mãe, bora pai, meus irmãos, meus avós Tamo junto, fiquem com Deus Foi chegando, chegou Já entrando e olhando E mudando os meus planos O que é que tá rolando? Ela chegou na voadora E por assaltadinho num golpe foi pra lona Rancou de mim minhas bebidas e a pá Só consigo pensar em serenada Se amara se for prega Me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Debaixo da janela dela Cantar a luz de vela Agora é momozinho e mamozão Eu sei que é prega Me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Debaixo da janela dela Cantar a luz de vela Agora é momozinho e mamozão Eu sei que é prega Ela chegou na voadora E por assaltadinho num golpe foi pra lona Rancou de mim minhas bebidas e a pá Só consigo pensar em serenada Se amara se for prega Me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Debaixo da janela dela Cantar a luz de vela Agora é momozinho e mamozão Eu sei que é prega Me chama de Reginaldo Rossi ou de Falcão Meu show, agora é só voz e violão Debaixo da janela dela Cantar a luz de vela Agora é momozinho e mamozão Eu sei que é prega Bora, Kleber Produções de Vila e de Santana Fábio Cedes, o Moral de Aracaju Tamo junto! Caso Importado, GQE, ADM Fitness Valeu! itdivulgações.com.br O iti sobre a mesa, caneta sobre a mão Sentado na poltrona escrevendo uma canção É meu jeito de me expressar Não tô julgando a decisão que tu teve de me largar É amor que fala né Tô preocupado e logo agora que eu larguei essa vida de descarado O jeito é voltar Vou chamar meus amigos pra ir no brega te Dona nananá O mundo vai girar Você vai repensar E vai querer voltar E eu vou te falar Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega, te dou na-na-na O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar, e eu vou te falar Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega, te dou na-na-na E pra cantar comigo, embaixador do fluxo, vem devir novar Fala meu parceiro, Cailan Alves O estouradinho é fluxo dos fluxo, bebê E tem divulgações ponto com ponto L A caneta sobre a mão, sentado na poltrona, escrevendo uma canção É meu jeito de expressar, não tô julgando a decisão que tu teve de me largar É amor que fala, né? Tô preocupado E logo agora que larguei essa vida de descarado O jeito é voltar, ou chama meus amigos pra não brega, te dou na-na-na O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar, e eu vou te falar Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega, te dou na-na-na O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar, e eu vou te falar Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega, te dou na-na-na O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar, e eu vou te falar Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega, te dou na-na-na Valeu, meu parceiro, deviu, não vai, estamos juntos Valeu, Cailão Alves Partiu, brega, te dou na-na-na Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão, quem só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais vídeos, eu sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou, sei lá onde é que arrumou todo esse ódio em mim Agora eu tô aqui, num bar de coltela Abrindo a cerveja com dente, tentando de passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou? Foi parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais vídeos, eu sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais vídeos, eu sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui, num bar de coltela Abrindo a cerveja com dente, tentando de passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou? Foi parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais vídeos, eu sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais vídeos, eu sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Itdivulgações.com.br De sonhadores a inimigos Você tá rindo, vai me deixar aqui perdido Você já contou pros seus amigos No chão do quarto, com nossos bichos É coisa pura, de tanto amado e loucura De tanta briga amargura entre nós Errei, larguei, não nego não Mas lembrando o que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão E joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para Então me beija com raiva Me beija com raiva Como fudemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva Me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Então me beija com raiva Me beija com raiva De sonhadores a inimigos Você se foi e me deixou aqui perdido Você já contou pros seus amigos Por nós No chão do quarto Com nossos vícios É coisa pura De tanto amar virou loucura De tantas brigas amargura Por nós Errei, larguei, não nego não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Não tá por mim, desiste não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para Então me beija com raiva Me beija com raiva E joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para Então me beija com raiva Me beija com raiva Como podemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva Me beija com raiva E joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para Então me beija com raiva Me beija com raiva Como podemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva Me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Então me beija com raiva Me beija com raiva Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E não suporto a ideia que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Oh, 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 oh Sembora todas as DR, 5 Estúdio Tão junto, nego E teve divulgações ponto com ponto BR Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada falo Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé é de bater Quando essa pé é de bater Sede que é de bater E trazer minha voz Vai ver quando a pé é de bater Quando essa pé é de bater Sede que é de nós Arranca esse moletom E vem cá no meu edredom Que aqui a gente fica coladinho A gente se esquenta A gente fala só de amor Dizem que nada é para sempre, né? Venha aqui ser o meu nada Se quiser Não tem nem perigo Muitos podem até te fazer sorrir Mas somente eu que te faço feliz Só cola comigo Eu gosto do teu jeito Tão sem jeito E foi o teu abraço Que tirou a graça de todos os outros Amor E se você chamar agora eu vou Arranca esse moletom E vem cá pro meu edredom Que aqui a gente fica coladinho A gente se esquenta A gente fala só de amor E esse moletom E vem cá pro meu edredom Que aqui a gente fica coladinho A gente se esquenta A gente fala só de amor Eu gosto do seu jeito Tão sem jeito Ciumento, imperfeito Amor E foi o teu abraço Que tirou a graça de todos os outros Amor Amor E se você chamar agora eu vou Arranca esse moletom E vem cá pro meu edredom Que aqui a gente fica coladinho A gente se esquenta A gente fala só de amor E esse moletom E vem cá pro meu edredom Que aqui a gente fica coladinho A gente se esquenta A gente fala só de amor E esse moletom E vem cá pro meu edredom Que aqui a gente fica coladinho A gente se esquenta A gente fala só de amor Alô minha galera do Lamarão, Porto Grande, Taísoca, Albano e Piabeza Tamo junto viu A gente fala só de amor E já foi a maior alegria do meu coração E depois E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De perder outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Simbora meu parceiro, papado em portes Açaí é azul e você é azul Fábio Pamplona, fotógrafo estourado Nego cdc, tamo junto nego! E te divulgações.com.br E já foi A maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De perder outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa É né, você foi embora e nem pensou das exigências Pegou suas coisas E foi pra longe de mim É né, você foi embora e me deixou aqui Será que pra você foi assim tão ruim? Mas sei lá, só sei que você vai lembrar E você vai lembrar Quando a saudade apertar e o seu coração doer Ai, você vai lembrar Ai, você vai lembrar que eu dei meu melhor pra você E quando a lágrima rolar Você vai se ver pensando em mim Vai ver que nossa história não era pra ter o fim Ai, ai, ai Ai, ai, ai É né, ai É né, você foi embora e nem pensou das exigências Pegou suas coisas E foi pra longe de mim É né, ai É né, você foi embora e nem pensou das exigências Será que pra você foi assim tão ruim? Mas sei lá, só sei que você vai lembrar E você vai lembrar Quando a saudade apertar e o seu coração doer Ai, você vai lembrar que eu dei meu melhor pra você E quando a lágrima rolar Você vai se ver pensando em mim Vai ver que nossa história não era pra ter o fim Quando a saudade apertar e o seu coração doer Ai, você vai lembrar que eu dei meu melhor pra você E quando a lágrima rolar Você vai se ver pensando em mim Vai ver que nossa história não era pra ter o fim Ai, ai Ai, ai E você vai lembrar Ai, ai Ai, ai Você vai lembrar Simbora meu parceiro, doutor Lucas Ferreira Meu dente estourado, doutor Elayne Afono Fernando Esteticista, David Cedês Quem dera, que depois de ontem você me atendesse Quem dera, que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera, a gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera, que a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera, se Deus me emprestasse o poder de voltar No momento da briga Eu não brigava nunca mais A gente viveria em paz Começamos discutir, me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Desculpa, amor Me desculpa, e já abri meu coração Agora está em suas mãos Prefiro ser feliz que tenha razão Simbora meu parceiro, Rodrigo Tapetes Já deu produção de Alagoas Profite nesse socorro, Sergipe Já nosso barbearia Tamo junto, nego! Fábio e Cris, do Estadinho da Cris Tamo junto! E tem divulgações.com.br Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora a poeira abaixou Que se dá ninguém errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Me desculpa Me desculpa Agora o temporal passou Que se dá ninguém errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Me desculpa Me desculpa Já abri meu coração Agora está em suas mãos Prefiro ser feliz Diz que ter reação Música 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 De 0 a 10 é 11 Itdivulgações.com.br Simbora ver a galera de Riquié Bora colégio modelo, bora colégio Maria José Sabe por que eu fico mandando mensagens querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu neguinho O meu neném é preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu neguinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu neguinho O meu neném é preciso do seu neguinho Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem E apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu neguinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu neguinho Simbora meu parceiro Lucas Maurício, Barbearia Adson Magnifico, Vanchos Ceará Esporte, Net Rompso, Feste Tamo junto! IPDivogações.com.br Simbora meu parceiro Everton Som Paredão, Paraíso das Flores Paredão Brutão Paredinha sem Massagem Divino Produções Tamo junto! Papai do céu me diz o que é que tá acontecendo Tá tudo balançando, outra vez eu tô tremendo O medo que tomou meu coração se foi pra sempre Você me ajudou, mas isso fica entre a gente O beijo que eu sonhei, ela me deu daquele jeito O abraço e o carinho foi tão lindo, tão perfeito Coisa de outro mundo só tem uma explicação Ela caiu do céu e veio só pra mim Ela caiu do céu, por isso eu tô assim Não sei como explicar Só sei que é um amor que não tem fim Papai do céu me diz o que é que tá acontecendo Tá tudo balançando, outra vez eu tô tremendo O medo que tomou meu coração se foi pra sempre Você me ajudou, mas isso fica entre a gente O beijo que eu sonhei, ela me deu daquele jeito O abraço e o carinho foi tão lindo, tão perfeito Coisa de outro mundo só tem uma explicação Ela caiu do céu, ela caiu do céu Ela caiu do céu, por isso eu tô assim Não sei como explicar Só sei que é um amor que não tem fim Ela caiu do céu, ela caiu do céu Ela caiu do céu, por isso eu tô assim Não sei como explicar Só sei que é um amor que não tem fim Eu sei que é um amor que não tem fim Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte onde tem que ser discreto Nem chegar sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver aguardar sem maquiagem Simbora meu parceiro Júlio Cetês, Bora Neto Costa, Pedro Bahia, Rafael Invocado, Toca do Açaí, Açaí Mania, Açaí do Ip. Tamo junto! E ter divulgações ponto com ponto BR Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte onde tem que ser discreto Nem chegar sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver aguardar sem maquiagem Simbora André Cetês do Centro Jairo Records Fábio Cetês Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amores E hoje estou tão só Do é de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Me curar a dor Desse mal de amor Desse mal de amor Na boate azul Saí Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite na boate azul Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios D'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Simora minha produtora História da K Produções Digital Mídia Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Em meus sonhos quero te ver Princesa A punta dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Música 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 Legenda por Sônia Ruberti